Momento Vida Dentro de cada pessoa existe a busca pela verdade e pelo sentido da vida. Não tenha medo de desejar o belo, o bem, os ideais mais altos. São eles que nos fazem ser melhores. Para alcançá-los, às vezes, é necessário o sacrifício, como passam os atletas que buscam a superação. Pense nisso. Você pode tornar este mundo diferente aceitando o desafio de dizer sempre sim à vida. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética Música